Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje faremos mais uma resenha literária, nós falaremos sobre Lucila, do escritor José de Alencar, um livro publicado em 1862 e que pertence ao romantismo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que assiste as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. José de Alencar nasceu em 1829 e morreu em 1877. Ele era cearense, quando jovem, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde iniciou seus estudos. Posteriormente, ele ingressou na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, em São Paulo, complementou seus estudos na Faculdade de Olinda. Ele foi advogado, jornalista, ele foi escritor. É uma das maiores referências do romantismo brasileiro e publicou obras importantes como Lucila, como Senhora, como Guarani e como Iracema. Lembrando que o romantismo é um movimento literário que ressalta virtudes, né? Como o nacionalismo, o patriotismo, um amor idealizado. Ele se preocupa também com questões da natureza e a fuga da realidade através da loucura, da arte ou até mesmo da morte. Eu estou aqui com o meu volume de Lucila, que é uma edição de bolso, bastante barata. Vou mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui é um livro que eu comprei em 2004. Faz bastante tempo. É um livro pequeno. Eu tenho 128 páginas nessa diagramação aqui. Vou mostrar para vocês. Diagramação bastante tranquila. E é um livro que, para a gente tomar algumas horas de leitura, não em razão do seu tamanho, mas em razão do seu estilo literário. Considerando que José de Lencar é um escritor, foi um escritor muito culto, né? E que usava todos os recursos da língua portuguesa. O que torna o livro um pouco difícil para aquelas pessoas que têm um vocabulário mais limitado, mas nada que não se resolva com o auxílio do dicionário da língua portuguesa. A narrativa se dá em primeira pessoa e ocorre através do nosso protagonista, que é o senhor Paulo Silva, um jovem pernambucano que vai para a cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer a corte e talvez se instalar futuramente. Ele herdou uma pequena herança, nada que lhe fazia rico, mas que o permitia fazer alguns gastos a mais e viver naquele estilo de vida de janota, né? Que é bastante comum na literatura do século XIX. Aquele cidadão que vive de renda, que fica gastando dinheiro e que não precisa exercer uma função regularmente. Mas o nosso protagonista, o Paulo, ele é recebido por um amigo, né? O Sá. O Sá também é um cidadão que vive nesse mesmo estilo. E eles estavam caminhando pela cidade do Rio de Janeiro. O Sá estava lhe apresentando a cidade, o ambiente da corte. E eles foram para a festa da glória, né? Uma festa, uma espécie de festa religiosa, em que se misturava todo tipo de gente. Então, o Paulo se senta numa mureta e observa aquela multidão de pessoas, né? De todas as classes sociais, de todos os estratos, de todas as cores, né? De senhores a escravos. E em meio a essa multidão, ele avista uma moça muito bonita, né? Uma moça que estava curiosamente desacompanhada. Ela não estava nem com o marido, nem com o pai, nem com o irmão, nem com nenhuma dama de companhia. E ele pergunta para o Sá sobre aquela moça. O Sá responde, olha, essa é a Lúcia. É uma das cortesãs mais famosas da corte, né? Das mais cobiçadas, das mais estilosas. Inclusive, eu já fui amante dela por um tempo. Mas ela é uma moça totalmente excêntrica. Ela é diferente das cortesãs regulares. Porque ela pega o amante e se desfaz do amante quando ela bem entende, né? É tão esperto de autonomia. E uma vez que você é enxotado, que você é descartado, ela não te dá mais atenção. Aqui é importante lembrar, né? Que cortesã, na verdade, é uma espécie de prostituta de luxo que atende as elites, né? Bem diferente daquela prostituta que frequenta o baixo meritrício, né? Que fica em bordéis, em zonas, né? Essas cortesãs, elas têm amantes fixos, né? E elas recebem não só mimos, né? Mas elas têm crédito aberto em lojas, em armazéns. Mas, enfim, Lúcia era uma mulher muito bonita e com a presença de espírito muito interessante. E causa uma impressão muito forte sobre o nosso protagonista, né? Sobre o Paulo. Que não resiste e vai procurá-la, né? Posteriormente, claro, para usufruir do seu corpo. Mas ele encontra uma resistência no início, na primeira visita, vai até a casa dela. E ele fica curioso porque ela se mostra uma mulher bastante espirituosa, né? Não era de uma natureza ordinária. E ele fica mais impressionado ainda, mas depois ele volta e eles acabam tendo relações sexuais. E a partir de então, eles começam a ter um relacionamento mais frequente. E acabam que desenvolvem sentimentos um pelo outro. E essa relação se fortalece a um ponto que Lúcia deixa de ter amantes para ficar com o Paulo. Elas se tornam, digamos assim, quase namoradas, né? Eu não acho que seja apropriado usar esse termo, né? Mas seriam quase namoradas e eles só dedicam seus tempos um para o outro. O relacionamento dos dois será alvo de intrigas, né? Intrigas porque um dia o Paulo se encontra com o seu amigo Sá. E o Sá, ele diz, olha, a Lúcia, ela é a cortesã mais cobiçada e badalada, né? Do Rio de Janeiro. Lúcia traz luz, ela traz ânimo, né? Ela torna as noitadas interessantes. E com que direito você tem de mantê-los só para você? Ela não pertence a um indivíduo, ela pertence ao público, né? Ela pertence à noite, pertence aos sarais, às orgias. Todos sabemos, Paulo, que você não é milionário. Então, como que você mantém Lúcia, né? Todos os seus gostos caros. Porque ela é a mais cara da cidade, né? Ela é a mais cobiçada, a mais interessante, mas é a mais cara. Nós sabemos que você não dispõe de recursos para isso. E o que leva todos nós a acreditar que você está vivendo as custas de Lúcia, que ela está te sustentando. E essa última fala, ela cai sobre Paulo como uma bomba, né? Isso fere diretamente a dignidade dele. E ele retorna para a casa de Lúcia. Eles têm uma conversa e ele diz para a Lúcia que ele está sendo egoísta, né? Ele está monopolizando a garota e que, a partir desse momento, ele vai liberá-la para ter amantes, né? E essa cena é muito dramática. Lúcia fica muito impactada, né? Se desespera e essa intriga ela acaba por jogar aí, né? Por ruir a felicidade dos dois. A vaidade masculina de Paulo não suporta essa crítica e ele prefere abrir mão da sua felicidade em nome da moral e dos bons costumes. E a partir de então, o relacionamento dos dois vai se deteriorar, né? E Lúcia obedece, a partir desse ponto, ela assume uma postura de servidão, basicamente, em relação a Paulo, tudo que ele ordena ela cumpre imediatamente. Mas, em contrapartida, ela se fecha numa espécie de estado melancólico imutável, né? Então, ela não tem mais aqueles arroubos de alegria e felicidade que ela tinha antes no relacionamento dos dois. Outra consequência é que, sexualmente, ela começa a ter repulsa de Paulo ao ponto de não conseguir mais se deitar com ele. Mas, enfim, chega um ponto da história em que Lúcia, ela revela a sua história quando ela era uma garota, tinha em torno de 14 anos. No ano de 1850, ocorreu uma febre, né? Uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. E acometeu, basicamente, toda a sua família. Ela tinha vários irmãos e irmãs, pais e tios, né? Que moravam no mesmo espaço, eles eram pobres. E essa febre, ela matou alguns imediatamente. E outros, não. Eles ficaram acamados. E ela foi a única que não foi contaminada. E ela não tinha dinheiro, né? Era apenas uma criança. Ela não tinha dinheiro para pagar médicos, tentar a casa. Então, ela começou a esmolar, em princípio, na porta de casa, pedindo dinheiro aos que passavam. Até que, um dia, que ela foi abordada por um vizinho, por um homem, né? Chamado Couto. Que balançou algumas moedas de ouro para ela. Ela falou, nossa, você me dá e talvez eu consiga salvar a minha família. E ele pediu para ela que ela o acompanhasse até na casa dele. E chegando lá, ele a cedia sexualmente, né? Na primeira vez, nas primeiras vezes, ela recusa e foge, mas acaba que, em razão da necessidade, o Couto insiste e ela acaba por torná-la uma espécie de amante, né? Mas, com esse dinheiro, ela conseguiu pagar o médico, ela conseguiu comprar mantimentos e ela conseguiu recuperar o pai. O pai entrou num processo de convalescência, a irmã mais jovem dela também, mas os outros parentes morreram. Mas acontece que, quando o pai se recuperou e se deu conta daquela situação, ele pergunta, mas onde você tirou dinheiro para tudo isso? E ela é sincera, ela, ó, eu tive que me subter esse tipo de coisa. E o pai, ouvindo essa história, resolve expulsar a garota de casa, né? Ela atira Lúcia na rua. E Lúcia, uma garota abandonada, sentada na sarjeta, chorando, é abordada por uma senhora que pergunta o que aconteceu. E Lúcia conta para ela, ela, não, tudo bem, me acompanha aqui que eu vou te instalar numa casa, na minha casa. E a casa é um prostíbulo, né? É um puteiro. E Lúcia passa a ser prostituta. E ela tinha uma colega de quarto, também prostituta, né? Com a qual ela tivera... Construir uma amizade sólida. E essa garota, ela morre de tuberculose. E na hora lá do serviço funerário chegar, ela apresenta os documentos, ela troca os documentos da amiga e dela. E a partir de então, ela passa a se chamar Lúcia, que era o nome da amiga, porque até então ela se chamava Maria da Glória, né? E o serviço funerário, ele publica nos jornais, como era costume, né? Dos óbitos. E o pai descobre que a filha morrera. E é visto depois por Lúcia, né? Por Maria da Glória, rezando sobre o seu túmulo. Então, essa é a história. Era a história real de Lúcia, né? Que revelou para o Paulo, que comoveu ele profundamente. E a partir desse ponto, eles passam a ter um relacionamento mais idealizado, né? Sem contato físico, basicamente. Mas Lúcia, ela... O que ela faz? Ela resolve vender tudo que ela ganhava durante os anos de prostituição. E... Joias, roupas, presentes diversos, e apurando com uma soma significativa de dinheiro que daria para ela... para ela viver com dignidade. Ela compra uma casa simples, né? No bairro de Santa Tereza. E busca a única irmã que sobrevivera a isso tudo, né? O pai já morrera. Que é a jovem Ana, né? Que tinha uma idade aproximada de quando Lúcia caiu na vida. E leva Ana para morar com ela. E por algum período, os três. Paulo, Lúcia, né? Que, na verdade, pediram a Paulo que a partir daquele momento ele chamasse apenas de Maria, né? Que esquecesse o nome Lúcia. Então, Paulo, Maria e Ana, eles vivem ali alguns dias de felicidade. Mas Lúcia adoece e começa a ter febre. Ela descobre que ela... que ela estava grávida, né? De Paulo. Da época que eles tinham relações sexuais. E ela cai enferma na cama. E Paulo chama o médico que diz que ela precisa expulsar, né? O feto, né? Que está dentro dela porque ela havia morrido. Ela sofreu um aborto. Mas ela se recusa. Ela diz que... que o filho dela fará a mãe de sepultura. E tem um discurso, né? Uma despedida, né? Típica das obras românticas. Onde ela pede para que Paulo se casasse, né? Com a sua irmã Ana. E ele recusa a ideia imediatamente. Então, ela pede que que fosse um pai para ela. E eles se despedem ali num discurso muito bonito, muito profundo. Que eu não lerei aqui. Mas espero que se vocês lerem o livro vocês prestem atenção. Estão lá nas páginas finais. E o livro... a história se encerra por aí. Agora, fazendo algumas considerações. A primeira curiosidade é porque o nome da obra é Lucila e não Lúcia, né? Porque essa obra ela é escrita através de cartas, né? Ele narra através de cartas que ele envia para a senhora G.N. E Lucila, na verdade, é uma espécie de vagalume, né? Que habita em brejos, em charcos. E que mesmo vivendo em lugares, né? Sujos, imundos. Mesmo pairando sobre a lama, ele consegue brilhar. E nós temos nessa obra toda a questão de gênero, né? De como era a condição do gênero feminino. Uma realidade bastante diferente da nossa atual. É perceptível, principalmente no início da obra. Quando ele pergunta e aquela mulher desacompanhada, né? Toda mulher que naquela época andava desacompanhada pelas ruas, ela tinha má fama, né? As mulheres por uma questão de decoro, né? Elas deveriam sempre estar acompanhadas preferencialmente por um homem, né? Que fosse seu pai e seu marido ou seu irmão. Na pior das hipóteses, por uma dama de companhia, né? Por uma cama, uma serva. Mas Lúcia é uma personagem bastante interessante porque ela possui uma dignidade impressionante. Existe uma cena nesse livro que é uma das mais impactantes. É quando o Paulo, ainda na fase inicial de relacionamento com Lúcia, ele é convidado por Sá, seu amigo, para ir numa espécie de sarau, né? Que acontece na sua casa, uma chácara afastada. E nesse sarau, Lúcia também chega, ela participa. Tem outra menina, o Couto, que era um velho ricaço, que é esse mesmo que abusou de Lúcia na infância, né? Ele está presente. E tem o Rochinha que é uma espécie de Janota, de Pândego, né? É um sujeito que vive das noitades. É um sujeito envelhecido. Nesse ambiente, é um ambiente dotado de quadros, inclusive quadros com retrato anudez. E Lúcia, ela é instada, né? A representar, pelo Sá, o anfitrião, representar esses quadros na verdade. E ela levanta, né? E o Paulo tenta, tenta, tenta impedi-la, né? Que fizesse isso. Mas ela segura no braço dele e diz, ó, meu querido, está na hora de pagar a conta, né? Pagar pelo jantar. E ela sobe na mesa e ela tira sua roupa, se despe e ela encena, né? As posições dos quadros lá. São bastante fortes, causam impacto em todos os presentes, né? Os homens nem tanto, mas até as mulheres que estão lá ficam escandalizadas por essa postura. e quando ela deixa de representar que ela volta, né? Para a sua cadeira, ela está completamente tocada, né? É do preço que se paga por ser um amante, né? Por ser uma mulher da vida, né? Digamos assim. Ela tem que pagar com o seu corpo, né? Mesmo assim, ela tenta preservar o seu espírito. Eu confesso que eu comecei a ler esse livro Com Certo Preconceito. Na verdade, é o segundo livro que eu leio de Zé de Alencar. O primeiro foi Iracema. E Iracema foi um tédio absoluto, né? Para mim, pelo menos. E esse livro é uma excelente peça literária, né? O português de Alencar flora lindamente, né? Os recursos estavam no português, de maneira que eu recomendo totalmente a leitura dessa obra. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, não deixe de seguir o canal, de curtir os vídeos e de acionar as notificações. Então, um abraço e até a próxima.